No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas do segundo mês E gente, estamos no segundo mês de intercâmbio e eu já estou falida! O vídeo de comprinhas desse mês não vai ser uma coisa assim tão exagerada como foi no mês passado Porque assim gente, se você já viajou, se você já fez intercâmbio, você vai entender o que eu tô falando Quando você chega no país, você quer comprar tudo Se você vê um clips diferente, você fala Hum, diferente, quero! Passa o primeiro mês E aí, passa também o dinheiro Porque você chega no país com dinheiro E no segundo mês, assim, já não estamos tendo muito As comprinhas eram uma diminuída Mas enfim, temos muitas coisas legais E muitas coisas que eu tava louca pra compartilhar com vocês Algumas coisas que também não são tão úteis assim Mas a gente continua comprando E algumas outras coisas que eu tô amando de make, de cabelo Enfim, coisas que a gente ama E é isso! Se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu Não esquece de se inscrever, porque aí você sempre acompanha as novidades Ativa as notificações, porque às vezes o YouTube não avisa que tem vídeo novo E sempre tem vídeo novo aqui no canal Pelo menos toda terça, sexta e domingo E também me segue lá nas redes sociais Porque eu sempre coloco e sempre compartilho com vocês a minha rotina, meu dia a dia E tudo mais que tá acontecendo aqui no intercâmbio E vamos começar logo esse vídeo pra ele não ficar tão gigante Vou começar então com roupa, porque eu não comprei basicamente muita roupa esse mês Comprei essa calça aqui na Zara Ela é um modelo de cinturinha alta E também é super skinny, bem, bem skinny mesmo E tem aqui assim no joelho uma aberturazinha E eu gostei bastante dessa calça Ela custou 15 euros, então assim, maravilhoso Eu comprei, eu mostrei pra vocês no Outlet Eu fui super econômica nesse Outlet Eu comprei só uma blusinha e está aqui ela Ela custou 5 euros porque era Outlet E ela é uma blusinha preta básica Poderia ter comprado mais com valor que foi 5 euros? Poderia, mas eu não sei o que acontece Que quando eu tô nesses lugares assim Eu fico, sei lá, pão dura Ou eu estava na esperança de comprar alguma coisa assim muito mais legal Em alguma outra loja e não tinha Então eu comprei só essa blusa aqui mesmo E aí uma das coisas que eu comprei já com a intenção de voltar pro Brasil Foi essa lumináriazinha aqui na Primark E no meu quarto tem várias coisinhas aqui Desse material assim de cobre que eu acho super bonito Eu fiquei louca E ela custou 6 euros Então eu precisei trazer, gente Eu não sei como é que eu vou dar o jeito de levar isso para o Brasil Mas eu vou levar porque eu estou apegada Nem que eu tenha que levar na bolsa de mão Ainda na Primark eu comprei essa mantinha aqui, ó Eu adoro essas mantinhas pra poder fazer foto e também para o frio, né? Porque quanto mais coisa que você consegue colocar por cima do seu corpo pra te esquentar É melhor Comprei várias dessas e essa aqui custou 5 euros Então tem dela, tem rosa, tem branca, enfim, tem várias Ainda na Primark comprei essa meia aqui, ó Que é uma meia meio que transparente, meio de cor de pele Pra poder usar por baixo da calça jeans quando tiver muito frio Tem uma de cor de pele e tem uma preta Essa aqui custou 3 euros, essa aqui custou 4 euros E aí, gente, é tipo assim, a meia da minha vida A coisa que mais me salva no inverno Que eu sou completamente apaixonada e que não pode faltar na minha mala de inverno Essa meia aqui que se chama Velvet Ela não é tão baratinha, essa aqui custou 8 euros Mas ela tem pelinhos por dentro E é a coisa mais maravilhosa do mundo, de verdade Porque ela esquenta num grau que vocês não têm noção É super fofa, é muito confortável e é muito quentinha Gente, eu tava louca procurando uma pantufa E eu não achava, assim, nenhuma pantufa Todas as que eram muito fofinhas eram muito caras Até que isso apareceu na minha vida Gente, sério, que coisa mais linda Eu tô, tipo, pirando nessa coisa Eu tô a louca do unicórnio Tipo, eu não ligava pro unicórnio antigamente Eu não sei o que aconteceu O bicho do unicórnio me pegou Podemos encerrar o vídeo com essa imagem? E essas aqui eu comprei numa loja chamada Tigger Que, inclusive, eu tenho várias coisas aqui que eu comprei Que eu amo, eu amei essa loja É tipo uma papelaria que tem tudo E essa aqui custou 8 euros E eu tenho certeza que vai ser super útil agora no inverno E ela é muito fofa, né? Dentro das coisas inúteis que a gente ama comprar Olha o que eu comprei Quem aí é viciado em café vai amar isso aqui, gente De verdade É um negócio que você faz o café Bota isso aqui, assim, em cima da xícara E aí você vem com um pozinho pra fazer o formato de cima, sabe? Vai rolar várias fotos no Instagram com isso aqui Tem aqui um I love you Um bigode e um coração Dá pra você fazer com chocolate Dá pra você fazer com canela Amei, também comprei nessa Tigger Eu tô a louca dos óculos aqui Eu não posso ver um óculos que eu quero experimentar Quero testar Olha esse óculos que eu comprei Na Brasca Gente, sério Eu tô apaixonada Todos os vídeos vocês estão percebendo Que tem um óculos aqui diferente Que eu compro e que eu quero ficar aqui, né? Pra sempre É assim mesmo Quero tirar já várias fotos com ele Já pensei foto, já pensei look, já pensei tudo Porque eu sou assim mesmo Eu acho que, se eu não me engano, tinha dele no preto Mas essa cor, assim, fruta color rosa É muito mais maravilhosa, né, gente? Então, eu comprei Ele foi R$12,99 Amei demais Vou ficar assim Comprei na Stradivarius Isso aqui que eu amei, gente Olha! Assim, eu sinto muito frio na cabeça Mas eu comprei ele Porque ele é muito bonito Olha isso Não tô com cara de que, tipo Tô ria e fio tomando um cafezinho Ele custou R$7,95 E eu amei Eu tenho certeza que eu vou usar bastante Eu sei que ele não é uma touca, assim Que vai super proteger a cabeça Mas pelo menos dá uma diminuída aqui, assim Aí vamos para as coisas de maquiagem Eu tentei me controlar ao máximo, gente Porque não tá dando pra eu ficar aqui Comprar, tipo, a vida Todas as coisas que eu vi aí pela frente Porque cada ida no mercado é, tipo Preciso disso E, né, isso precisa tanto das coisas, assim E como eu vou ficar muito tempo aqui Eu precisei dar uma controladinha Mas tem umas coisas muito legais que eu comprei Eu realmente não sei aonde tem essa loja Mas ela se chama Pluricosmédicas E assim, ela tem cada promoção Que é incrível Comprei esse negocinho aqui da Revlon Que é o Unique One Eu já tive o Unique One Na versão normal Na versão vermelhinha E eu amo os produtos da Revlon Tanto de maquiagem Como de cabelo De cabelo incrível E esse aqui é de flor de loto Cabeleireiro da minha mãe Já tinha dado essa dica pra gente Só que aí no Brasil Eu procurei pra comprar E ele custava mais ou menos uns R$200 Então eu falei assim Hum, depois eu compro, né? Cheguei na Pluricosmédicas Estava tendo várias promoções Esse produtinho aqui tava saindo por R$5 E alguns quebradinhos Alguma coisa assim R$6 No máximo No negocinho desse É tipo E isso aqui está salvando a minha vida Então fizemos a louca Nessa loja E tem o quê? Dois produtinhos E isso aqui também Da Schwarzkopf Que é uma marca de cabelo Que eu amo E tem vários produtos incríveis Esse aqui é muito bom É o Color Freezer E ele serve pra meio que congelar Assim a cor do cabelo Sabe? A cor do cabelo tingido Ele custou R$8,81 Na NYX Eu já tinha comprado Mês passado E aí comprei Esse mês de novo Comprei só esse batomzinho aqui Que é o NYX Lingerie Ele é tipo um batom mate Eles não falam que é um batom líquido mate Mas é um batom líquido mate Esse aqui é na cor 02 E ele é muito, muito, muito bonito Depois eu mostro o melhor pra vocês Kiko Amada Fiz vídeo aqui mostrando pra vocês Um textão do lip Um lip balm E aí, é lógico Comprei esse lip balm Pra poder fazer o vídeo pra vocês Vou deixar aqui nos créditos É um lip balm assim Que aumenta os lábios Contei, testei tudo dele pra vocês E também comprei o primer da Kiko Primer mate Pra deixar a pele matificada Eu estou testando Já abri Mas eu vou contar depois pra vocês E aí, gente Na Sephora Eu mostrei pra vocês Que eu tinha ido lá Mas assim, não se anime Porque não tem tanta coisa Como eu disse O orçamento está baixo esse mês Que eu tava louca nessa base Urban Decay também Vocês podem me patrocinar Porque todos os vídeos Aparece alguma coisa aqui de vocês Essa aqui é All Nighter Eu tinha visto a Linda Kramer Falando dessa base E eu fiquei louca Querendo testar E aí, no Brasil Eu tinha visto Tinha procurado ela Ela tava custando Mais ou menos uns 230 reais E aí, eu achei Bem carinho E aqui Ela custa 37 euros Eu acho que é a embalagem De base Mais bonita Que eu tenho Em toda a minha vida Só posso dizer Que eu estou Apaixonada Por essa base Usei só uma vez Então não vou ficar Fazendo aqui Falsas expectativas Então é isso Então é isso pessoal Essas foram as minhas comprinhas Que eu fiz esse mês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Aqui pra mim Que é super importante Porque eu volto aqui No mês seguinte E mostro pra vocês Mais comprinhas Também incentiva Ir aí no shopping Fazer comprinhas Gente Deixa o seu like Também se inscreve aqui no canal Como eu disse no início do vídeo Pra sempre acompanhar as novidades E a gente se vê no próximo Até lá